E já se foi nosso tempo, sei que vou sentir Mas no final da história, sei que vou sorrir Só vim aqui pra te lembrar Que nada mais fez sentido no seu lugar O frio chegou aqui O vento sobra, esfria pra não mais sentir O frio chegou, amém Congelando as memórias como ninguém O frio se foi por bem Pois nada mais me prende aqui Então aqui vou eu E já se foi nosso tempo, sei que vou sentir Mas no final da história, sei que vou sorrir Só vim aqui pra te lembrar Que nada mais fez sentido no seu lugar Os meses vão e os meses vêm As estações vêm mudando e não entrou ninguém Só vim aqui pra me lembrar Que nada mais fez sentido no seu lugar O frio chegou aqui O vento sobra, esfria pra não mais sentir O frio chegou, amém Congelando as memórias como ninguém O frio se foi por bem Pois nada mais me prende aqui Então aqui vou eu O frio chegou aqui O vento sobra, esfria pra não mais sentir O frio chegou, amém Congelando as memórias como ninguém O frio se foi por bem Pois nada mais me prende aqui Então aqui vou eu O frio chegou, amém O frio chegou, amém Congelando as memórias como ninguém O frio se foi por bem Pois nada más me prende aqui Então aqui vou eu Então aqui vou eu Então aqui vou eu